Olá pessoal, me chamo Júnior, faço parte da Equipe Trader, estou aqui para conversar com vocês sobre educação financeira, finanças pessoais, mercado de capitais e outros investimentos. O bate-papo de hoje é sobre análise fundamentalista. Caso você queira discutir algum tópico, caso você tenha alguma sugestão, envia um e-mail para nós atendimento.equipetrader.com.br. Teremos o maior prazer em atender e conversar sobre o assunto do seu interesse. Ok? Nosso objetivo é dar uma base para vocês de onde nasceu a análise fundamentalista, como ela surgiu e quais são os princípios básicos dela, aquilo que realmente faz parte da essência da análise fundamentalista. Nós não vamos dar análise, nós não vamos dar aula de análise fundamentalista aqui, não dá para explicar métodos, nem como ela é feito, mas dá para explicar como ela surgiu, ou seja, qual é o DNA dela, o que está dentro do seu código, qual é a premissa básica dela. Bom, primeiro passo para que você possa se aprofundar um pouco mais depois de ver esse vídeo, é ler um livro chamado O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Ele é o pai da análise fundamentalista, ele é o pai da profissão de investidor profissional e é um dos maiores expoentes do assunto. Benjamin Graham foi o cara que inspirou o Warren Buffett. Warren Buffett hoje é um investidor bilionário, já chegou a ser a terceira pessoa mais rica do mundo trabalhando em investimentos. Então, é uma pessoa de sucesso que mostra que os ensinamentos de Benjamin Graham e os ensinamentos de Warren Buffett na análise fundamentalista fazem todo sentido. E o que eles usam como básico, no que pese eles ensinarem isso há muito tempo, nem todos acreditam e nem todos aprenderam e nem todos incorporam este conhecimento, ok? O texto que eu quero discutir com vocês hoje aqui é um texto que está no livro de Benjamin Graham, está nos livros do ensaios de Warren Buffett, que fala sobre o senhor mercado. É a forma como o analista fundamentalista olha e encara o seu mercado e faz toda a diferença. é ali que se separa o especulador do investidor de longo prazo. O investidor, ele olha para o mercado como um sócio, é como se ele tivesse um parceiro que está com ele junto no negócio, ok? Só que esse sócio, o senhor mercado, ele oscila bastante. Todo dia ele faz uma análise da empresa em que vocês estão juntos e ele determina um preço para aquela empresa e ele fala para você que ele quer comprar a sua parte ou vender a parte dele para você naquelas condições em que ele acha que está lá. Você, dono da empresa, pode ou não fazer negócio com ele. Às vezes ele está bastante coerente, mas às vezes, pelo fato de estar temeroso, receoso, ele joga o preço dessa empresa que vocês são sócios muito para baixo. E às vezes, quando ele está muito eufórico, muito entusiasmado, ele joga o preço dessa empresa para cima. Cabe ao investidor analisar as condições de fazer negócio com ele. Mas o importante é entender que o mercado sempre vai oscilar entre muito depressivo e muito eufórico. E o analista fundamentalista, entendendo este movimento, procura acompanhá-lo no sentido de que, quando o mercado estiver depressivo, fazer as aquisições a um preço mais barato, conseguir uma barganha, conseguir uma pechincha. E quando o mercado estiver eufórico, ter a tranquilidade também de se desfazer do ativo, de desfazer do negócio, acreditando que recebeu uma quantia justa e rentável por aquele seu investimento. Basicamente é isso. Uma outra maneira de deixar isso um pouco mais claro, imaginem que nós encontremos uma cédula em branco. Nós não sabemos qual o valor de face dessa cédula. Nós olhamos para a cédula, analisamos a cédula e tentamos entender quanto ela pode comprar, quanto vale aquela cédula. Então o analista fundamentalista faz um estudo, vê qual é o poder de aquisição, vê quanto tempo ela fica no tempo, qual é o impacto que a inflação tem naquela cédula. E após estudar aquilo, ele chega à conclusão de que aquela é uma cédula de R$100. Então através do estudo ele estipula o valor da cédula. Isso é o valor intrínseco. Ela nasceu R$100, ela hoje custa R$100, hoje ela compra R$100. Então uma cédula de R$100. A partir do momento que você tem o valor intrínseco da sua cédula, do seu ativo, imagine que pudesse ser uma empresa, você pode comprar ou não essa cédula. Quando que você compraria? Quando você percebesse que o mercado, por algum motivo de depressão, de pessimismo, começou a subestimar o valor da cédula, começou a ficar receoso que aquela cédula não vai mais comprar o que ele gostaria de comprar, então ele vai jogar o preço para baixo. Quando ele fizer isso, você pode comprar essa cédula, digamos, por R$80. Ao fazer essa aquisição de uma cédula de R$100 por R$80, você acabou de comprar com uma margem de segurança. Você sabe que você tem aí R$20 garantidos, protegidos no seu investimento. É como se fosse uma rentabilidade certa, mas não é por aí que a gente tem que se amparar. Lembrando que essa cédula de R$100, se aplicada, pode te render alguma coisa mensalmente. Não importa o valor, mas essa cédula vai te remunerar de alguma forma. Então você investiu R$80 numa cédula de R$100 que vai te remunerar como se fosse R$100. Ok? Muito bem. Em dado momento, o mercado de novo vai ficar eufórico. E aí vai chegar para você e vai perguntar, você quer se desfazer dessa cédula? Eu te pago R$120 por essa cédula. Neste momento, você pode olhar para a sua rentabilidade, identificar se o que está sendo colocado na mesa é ou não interessante para você e fazer negócios com o mercado, vendendo a ele a queda cédula de R$100 por R$120. Com o dinheiro em caixa, você pode sair novamente à procura de novas cédulas que estarão subavaliadas ou esperar que o mercado de novo entre num processo de pessimismo e derrube o valor das cédulas. Enfim, a lógica é essa. A base da análise fundamentalista é essa. É comprar na baixa, vender na alta, como todo mundo fala, mas procurando o valor intrínseco e não necessariamente cotação de papel. Fazer negócio no mercado acionário somente quando fizer sentido para nós, investidores. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha, mande a sua dúvida para a gente por e-mail novamente, atendimento.equipe13.com.br Espero que tenham gostado e nos vemos no nosso próximo encontro. Um abraço. Um abraço.